Sou das praias brancas, como Jaraqui Sou antiga ega, beijo de pedir Sou pioneirismo, as do Solimões De seus afluentes, berço de nações Sou das tribos do Pebas Tupis, sou Tepeca na Maris Velha ega que gerou um povo feliz Do Amazonas sou beso em canções, de culturas e paixões Sou morena, eterna, princesa do Rio Solimões Sou Tepeca, matizes e cores Sou Tepeca, miscigenação Sou Tepeca, celeiros e amores Sou Tepeca, da emade ao sambão Sou Tepeca, da ciranda a castanha Sou Tepeca, sou transcendental Sou Tepeca, de adonai a protássio Sou Tepeca, de uruaia e amial Sou Tepeca, lá da Juliana Sou Tepeca, apiaca, aboré Sou Tepeca, pretinho e bacana Sou Tepeca, lá do Caiambé Sou Tepeca, sou prosperidade Sou Tepeca, parte da missão Sou Tepeca, sou bela cidade Terra, boa, grande coração Oh, 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 oh Sou pioneirismo, as do Solimões De seus afluentes, berço de nações Sou das livros do Pebas Tupis Sou Tepeca na Maris Velha Ega que gerou um povo feliz Sou Amazônia, sou perseguição De culturas e paixões Sou Morena, Eterna, Princesa do Rio Solimões Sou Tepeca, matizes e cores Sou Tepeca, miscigenação Sou Tepeca, celeiros e amores Sou Tepeca, da Ema de Alçambão Sou Tepeca, vaciranda castanha Sou Tepeca, sou transcendental Sou Tepeca, de Adonai a Protássio Sou Tepeca, Juruá e Avial Sou Tepeca, Lada a Juliana Sou Tepeca, a Pia, Caboré Sou Tepeca, pretinho e bacana Sou Tepeca, lá do Caiambé Sou Tepeca, sou prosperidade Sou Tepeca, parte da missão Sou Tepeca, sou bela cidade Terra, boa, grande coração Sou Tepeca, Matizes e cores Sou Tepeca, miscigenação Sou Tepeca, celeiros e amores Sou Tepeca, da Ema de Alçambão Sou Tepeca, da ciranda castanha Sou Tepeca, sou transcendental Sou Tepeca, de Adonai a Protássio Sou Tepeca, Juruá e Avial Sou Tepeca, Lada a Juliana Sou Tepeca, a Pia, Caboré Sou Tepeca, pretinho e bacana Sou Tepeca, lá do Caiambé Sou Tepeca, sou prosperidade Sou Tepeca, parte da missão Sou Tepeca, sou bela cidade Sou Tepeca, terra boa, grande coração Terra boa, grande coração Terra boa, grande coração Sou Tepeca, terra boa, grande coração Sou Tepeca, terra boa, grande coração Sou Tepeca, terra boa, grande coração Sou das praias brancas, como Jaraqui, Sou antiga ega, beijo de pedir, Sou pioneirismo, as do Solimões, De seus afluentes, berço de nações, Sou das tribos do Pebas Tupis, Sou Tepeca na Maris, Velha ega que gerou um povo feliz, No Amazonas soubeço em canções, de culturas e paixões, Sou morena, eterna, princesa do Rio Solimões, Sou Tepeca, matizes e cores, Sou Tepeca, miscigenação, Sou Tepeca, celeiros e amores, Sou Tepeca, da emade ao sambão, Sou Tepeca, da ciranda a castanha, Sou Tepeca, sou transcendental, Sou Tepeca, de adonai a protássio, Sou Tepeca, de uruaia a bial, Sou Tepeca, lá da Juliana, Sou Tepeca, a piaca a boré, Sou Tepeca, pretinho e bacana, Sou Tepeca, lá do caiambé, Sou Tepeca, sou prosperidade, Sou Tepeca, parte da missão, Sou Tepeca, sou bela cidade, Terra boa, grande coração. Sou Tepeca, arte e compartilho, Sou Tepeca, admirazão, Sou Tepeca, Sou pioneirismo, as do Solimões De seus afluentes, berço de nações Sou das livros, do pé, bastubis Sou tepeca, na maris Velha ega que gerou um povo feliz Sou amazona, sou bisfeira em canções De culturas e paixões Sou morena, eterna, princesado e o Solimões Sou tepeca, matizes e cores Sou tepeca, miscigenação Sou tepeca, celeiros e amores Sou tepeca, na emade ao sambão Sou tepeca, vaciranda castanha Sou tepeca, sou transcendental Sou tepeca, de adonai a protásio Sou tepeca, juruai a vial Sou tepeca, vada a juliana Sou tepeca, apiaca, aboré Sou tepeca, pretinho e bacana Sou tepeca, lá do caiambé Sou tepeca, sou prosperidade Sou tepeca, parte da missão Sou tepeca, sou bela cidade Terra, boa, grande coração Sou tepeca, matizes e cores Sou tepeca, miscigenação Sou tepeca, celeiros e amores Sou tepeca, na emade ao sambão Sou tepeca, nasci Obrigado.